Então ó, o que tem que fazer? Meu Deus, o barulho foi esse Você apertou o sorvete? Eu tô um mosquito na minha tela, sai daqui, trem Ai, tô saindo Ai! Moça, eu não saio aqui não Você tem que sair daí, Mike Deixa eu conversar com esse bicho, deixa eu subir aqui Vem cá, vem cá Você é besta? Você é besta? Regas, não corra, não grite, não... Meu Deus, não faz cocô no corredor Eu tô vendo você jogando Que susto Vai, vai Vai Caraca Caraca Abre a porta, abre a porta Abre a porta Abre a porta Vai, passa Passa, passa Passa Eles voltam tudo normal, né? Quando eles já voltam Esse aqui correu atrás de mim, ó E vem correndo atrás de mim, feito com dois, né? Ai Pesou voltando aí, hein Pesou voltando aí, hein? Pesou voltando aí, hein? Pesou uma chave de carro, esse negocinho Pega uma chave de carro e finca no dedo e arranca Pesou voltando Você quer as pulseirinhas, essa conversão dentro? Tipo essa aqui no braço Cê quer entrar na balada, galera? Tem que ter uma pulseirinha no dedão E tem que ser no dedão encravado Que senão você não entra nessa balada, não Que balada é essa? Tem que fazer a cirurgia plástica, né? Essa manhã parei boa Corrigi o olho Não, eu acho que tem que Eu acho que tem que dar uma Paulada de taco de beisebol na cara dela Pra ver se ela melhora Porque, meu Deus Nossa Corrigiu Eu pensava que era feia Ficou pior E o celbit, galera? Bota no palco Que? Que? Bota no palco Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eu peguei um gordão na internet e coloquei a barriga no meu personagem seja brincadeira engatei na sua cabeça engatou, saiu da cabeça Sai da cabeça, tira esse terno aí, tira essa queromba daí Tem que rebobinar, 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 rebobinar Chega o Freddy lá, cê viu o Freddy lá, Peck, volta lá Não, Mike, tô com medo, eu não quero ver, Mike, eu não quero ver Volta lá, volta lá Não quero, eu não quero ver Não quero ver Volta lá Você não manda em mim Gira, 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 gira Meu Deus Meu Deus, amanhã com um pedaço de bolo BOLI Não tá deixando apertar não Acende a lanterna Agora vamos ver o que tem dentro dessa caixa Bora ver então, vamos abrir então? Pra abrir essa caixa Ó, tem um bolo Mas tem um bolo BOLI Clicar alguma coisa, bom, o que a gente usa, granadas ou cadeiras? Granadas ou cadeiras, Mike? Use granadas Granada, beleza Meu Deus, o que esse cara vai fazer? Cê é uma javanta! O cara é uma jaca Ó, Mike, essa cabela Nossa senhora, o que que é isso? Agora são os acobratas, galera Acobratas, acobratas Essa safadação Nossa senhora E foi Mike, vamos lá então, Mike, seguinte A partir do momento que eu acelerar Esse carro vai cair em um dos Penhascos mais Grandes e mais profundos do mundo Tá pronto, moço? Meu Deus, tô pronto, pode ir, moço Agora foi, meu Deus, vai, vai, vai Caçambara, ai, meu Deus do céu Ranquei a bunda Caraca, virou um pastel Descobri amanhã, Mike, descobri amanhã Tá vendo amanhã? Tô vendo amanhã, tô vendo amanhã Ó, vou tentar matar esse homem aqui Sai pra lá, boi Vai, Mike Vai, Mike Cês acham que eu morri? Cês acham que eu morri? Cês acham que eu morri? Cês acham certo, morri E morreu Corrente, tô vendo corrente, velho Caraca Caraca Que música é essa? Música bizarra, de circo Meu Deus Caraca, que susto Vem uma véia essa na minha frente Quem é isso, Peck? Mike, alguma coisa no quarto 302 Mike, e esse é o número do meu apartamento Mike, esse é o número da minha casa, eu não tô brincando Sério? Eu moro no 302 Que isso, pegando o pau, pega o pau, Peggy Pegue o pau, Peggy Pegue o pau Pegue o pau e o rato Passei, 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 passei Agora, olha, Mike, olha, Mike, olha, olha, manobra, olha, manobra Virei um coração, né, nossa Que que é isso? Nossa, o carro virou uma jaca Vamos lá, força G Nossa Aqui ó, se é que eu acerto Nossa, o cara não bateu nenhuma caixa Meu Deus Você tá de brincadeira Vamos lá, então, vai, 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 vai Eita, galera, pega o que eu não consegui não Pulele Nossa, nem entrou Nossa O que que acabou? Nem teve dó não, aí foi e arrebentou tudo Caraca, virou pensando que ele Virou um quibe o carro Um bebê zumbi ali Ah, já tem um bebê zumbi já pra... Eu tô com medo Ai Que que é isso? Que nojo Deu um terrupião aqui em mim Meu Deus do céu Tinha uma torneira, né, ó Caraca, uma torneira mesmo Eu tenho um tique Quando eu fico em apurso, eu faço biquinho Você tem tique também? Caraca, eu sou o Gil, hein Gil, socorro, Gil Gil Meu Deus, ele empurra o pack Caraca Nossa, ele quer também, Mike Meu Deus, cara Caraca Levanta, eu tô vivo ainda Nossa, ele arrumou o braço ali Caraca, tá na beira Nem o cara caiu na perobeira Então eu cheiro a minha bunda Cheiro a minha bunda não Meu Deus Se eu não vai cheirar sua bunda, never Pula Meu Deus O cara é um macaco Chegou a chave de fenda A chave de fenda Meu Deus, Suzy Que dor Caraca, Zeque Gatou e foi Olha, levantei a mesa Levantei a mesa Nossa Vai, vai, vai XAMPARA Onde vai, vai Onde vai Obrigado.